Olá, sou o professor José Luiz, vamos aí para mais uma aula do nosso curso de day trade. Essa aula aqui, ela vale ouro pelo conhecimento que você vai aprender, ajuda muito isso que eu vou mostrar aqui, tá? Bom, eu vou mostrar aqui no MetaTrader, a gente vai trabalhar aqui no índice, eu nem sei porque eu estou ajeitando aqui, eu vou colocar ele aqui na tela toda, vou excluir aqui essas linhas, beleza, está limpinho aqui o gráfico, aí você fica olhando aqui e fala, e agora, será que eu compro, será que eu vendo, o que eu faço? Bom, então para isso, nós vamos vir aqui no Exibir, navegador, nós vamos trazer para cá 3 indicadores, um vocês já conhecem, quem acompanha o curso, você já aprendeu aqui a média de 200, exponencial de fechamento, vou colocar aqui um azul, olha lá, rompeu ela, olha que bacana, onde que ele veio buscar, olha, aqui rompeu não veio muito não, né? Aqui rompeu também andou um pouco, mas, depois que rompe ela, ele anda um tanto, né? Então dá para você ganhar, né? Às vezes é pouco, como aqui e aqui, mas olha aqui, ó. Bom, mas essa média a gente já aprendeu, não vou falar muito sobre ela não. Quem não assistiu, dá uma olhada aí no canal que está lá, a média de 200. Bom, vou trazer uma outra média aqui, que é a média de 26, exponencial de fechamento, vou colocar aqui um vermelho nela. E uma outra média, que é a média de 13, exponencial de fechamento, vou colocar um verde. Bom, vamos entender aqui, é, está ao contrário aqui, na verdade, a cor. A de 26, o ideal que ela seja o verde. Oxi. E a de 13, o vermelho. Agora ficou certo, ó. Bom, deixa eu ver se está habilitada aqui, a auto-rolagem, eu vou desabilitá-la. Vamos voltar um pouquinho aqui no passado. Tudo isso aqui do dia 11, ó. Opa. Vamos pegar o comecinho aqui do dia 11, ó. Então, é um setup que demora um pouquinho para você usar ele, né? Demora para ele dar indicação, mas quando ele dá indicação, né? Por exemplo, começou o dia aqui, ele não deu indicação nenhuma. Então, aí você veio vindo. Até esse ponto aqui, ó. Aqui, ó, teve uma complicação, por quê? Porque ele cruzou, mas não andou muito, né, ó. Mas aqui já teria dado um gain bacana. É, ali, ó, ele descruzou, né? Mas foi rápido demais, nem deu tempo de pegar e depois cruzou de novo, ó. Então, seria, se você tomasse stops, seriam stops curtos. Mas agora, olha que bacana, ó. Teve esse cruzamento aqui, ó. E olha aqui o tanto, né, que ele andou. Vamos supor que ele cruzou ali. Eu sempre gosto de esperar um pouco, né? Então, mais ou menos aqui nessa vela, eu teria feito a venda. E, aonde eu teria finalizado a operação? Você não vai acertar que aqui foi o último ponto, né? Então, eu vim aqui e vi que aqui começou a subir, ó. Então, eu finalizaria mais ou menos aqui nesse ponto. Quantos pontos eu teria ganho aqui nessa operação? Aí, ó. 207 pontos, tá? Aí, só falar, pô, mas 207 pontos, né? Que dê 200 pontos, né? Cada 100 pontos é 20 reais. Então, deu 40 reais, né? Mas com o volume só. Se eu estivesse trabalhando com 5, que é o padrão, né? Você teria ganho aí 200 reais, né? Nessa movimentação. Bom. Então, vamos... Abrir aqui o bloco de notas. Vamos colocar lá que a gente ganhou 200, né? Vamos confirmar o cálculo aqui. Para não dar nada de errado, né? Na verdade, deu até mais, né? Deu 208. Então, 208 vezes 0,20, né? Vezes 5. Teria dado 208. Não deu muita diferença, não. Mas já é uma grana bacana, né? Bom. Só sem contar o que você pode ter ganho aqui nesses mini cruzamentos, né? Ou que você tenha perdido, não sei, né? Bom. Aí você esperou mais um pouquinho e ele cruzou de novo, ó. Cruzou rápido, né? Logo, logo ele descruzou aqui. E aí você teria feito... Depois aqui do cruzamento, né? No caso eu, teria feito uma compra um pouquinho acima, né? Tem gente que quando vai chegando perto já faz operação. Eu particularmente não gosto. Vamos colocar aqui uma outra cor para a gente diferenciar. Vou colocar a laranja. Então, as amarelas foram a primeira operação. A laranja aqui foi a segunda. Fiz uma compra aqui. Mas olha o que aconteceu, ó. Depois que eu comprei aqui, ele caiu bem, ó. Eu costumo, né? Deixar um stop de no mínimo 100 pontos, né? Então, se eu fiz a compra aqui. E ele baixou até essa agulha aqui depois, ó. Até esse paviozinho aqui. Olha lá, não deu 100 pontos, ó. Então, meu stop estaria mais ou menos aqui. Então, não teria pego meu stop. Chegou perto. E depois ele subiu novamente, né? Então, minha compra está aqui. Bonitinha. Confirmando. Não deu 100 pontos. Tá. Minha compra está aqui. Aí ele foi subindo. Subindo. Passou um pouquinho dela aqui de novo, né? Depois subiu. Onde que eu ia finalizar essa operação? Poderia ser qualquer lugar aqui nesse meio, né? Poderia ter finalizado aqui. Poderia ter finalizado ali em cima. Vamos ser realistas, ó. Que eu finalizei aqui, ó. Porque eu não ia saber que ele ia só... Que ele ia até lá, né? Então, que eu finalizasse aqui, ó. Então, aqui nós fizemos... Olha lá. Mais 206 pontos. Ou seja, vamos colocar aqui 206 reais, né? Olha lá. Já passou dos 400 reais, ó. Em duas operações. Não satisfeito. Você ficou aguardando, né? Um novo cruzamento. E aí demorou. Demorou bastante. Mas quando demora muito, assim, é porque está em tendência, né? Então, você pode seguir a tendência, né? Tem aí outros métodos de seguir tendência, né? O que a gente já viu aí durante as aulas. E foi longe essa. Chegou perto aqui, ó. Mas não cruzou. E aqui cruzou. Nessa operação aqui. Teve um cruzamento ali. Eu teria feito, né? Uma venda. Mais ou menos aqui nesse ponto. Porque ele cruzou aqui, ó. Uma venda ali. E teria colocado o meu stop aqui, né? É de 100 pontos. Deixa eu trocar. Opa. Deixa eu trocar a cor da linha aqui pra gente não confundir. Meu chato. Uma hora a gente acerta. Acho que o meu mouse aqui tá com problema. Ah, vai ficar laranja mesmo. Bom, fiz uma venda aqui. Né? Como que eu ia saber que isso ia vir até aqui? Eu não ia saber, né? Óbvio, né? Aí eu ia colocar o meu stop de 100 pontos. Que ele ia vir mais ou menos. Até. Vixe, ele ia lá em cima. Meu stop ia tá aqui nessa parte, ó. Mas aí, né? Ele chegou aqui. Andou, andou, andou de lado. Começou a subir de novo. Então, provavelmente, eu teria encerrado a operação, né? Mais ou menos aqui nesse ponto. Tá? Porque quando ele anda de lado e começa a ir pra um lado só depois, né? Aí é certeza que... É... Ele pegou aquela tendência. Então, eu teria finalizado mais ou menos aqui nesse ponto. Daqui até aqui foi 63 pontos. Então, 63 vezes 0,20 vezes 5. Teria perdido aqui 63. Aí você vai falar... Putz, olha lá. O setup lá do professor já me fez perder 63 reais. Aí, ó. Teve um outro cruzamento. Né? Vou usar essas linhas aqui pra não... Se ele deixar, né? Teve um outro cruzamento aqui. Eu teria feito uma compra mais ou menos aqui nesse ponto. É... Uma compra aqui, né? E a venda, né? Olha... Olha até lá onde ele foi, né? Ó. Quando ele dá essas agulhadas assim, ele vai e volta, né? Então, quem já conhece, teria finalizado mais ou menos por aqui. Teria ganho nessa movimentação aqui. 108 pontos. Vamos à calculadora. 108 vezes 0,20 vezes 5. 108 reais, ó. Então, aqui ganhei 108. Pessoal, isso trabalhando com 5 volumes só. Quem trabalha com mais, né? Óbvio que teria lucrado mais. Bom. Aí, o que eu fiz? Esperei. Esperei. Teve um mini cruzamento aqui, ó. Eu, geralmente, não entro nesses mini cruzamentos. Teve outro aqui. Então, eu teria feito a minha compra mais ou menos aqui nesse ponto. Então, eu comprei ali. Onde que eu ia vender, né? Óbvio que eu não ia vender aqui. Poderia ter vendido aqui nesse topo, né? Poderia ter esperado, ó. Aqui, ele fez um 2G. Quando faz 2G, né? Eu finalizo. Também. Tem esse detalhe que eu esqueci de comentar. E vamos ver quantos pontos eu teria feito aqui. Olha lá. 182 pontos. Já ficou melhor, ó. 182 vezes 0,20 vezes 5. Olha. Bom. Depois, ele continuou aqui. A partir desse momento, você já está confiando no setup, né? Você já está falando, porra! Já estou vendo que funciona, né? Geralmente, quando ele cruza e descruza, é um bom sinal, né? Olha lá. Cruzou aqui e descruzou. Olha lá onde que ele foi buscar. Quando ele dá esses... Quando ele descruza rápido assim, pessoal, eu aumento a mão. Tá? Eu gosto muito de aumentar a mão. Vamos fazer um teste aqui para vocês entenderem o que eu teria feito aqui nessa parte. Bom, ele cruzou aqui. Eu teria feito uma compra mais ou menos aqui nesse patamar. E a minha venda, ela seria mais ou menos aqui. Ele encontrou uma certa resistência nesse período aqui. E aqui ele fez um Doji, ó. Então, eu vou ser mais realista, ó. Eu coloco no Doji. Vamos ver. 76 pontos. 76 vezes 0,20. Deu 15, né? 15,20, né? Porém, eu aumento bastante a mão, né? Quando tem cruzamento rápido, tá? Eu costumo trabalhar com 35, 40, 50 contratos. Mas que eu tenha colocado 40 contratos. Deu 15,5 ali, se eu não me engano, né? Meses 40. Aí, ó. Teria dado 620 aqui nessa operação. Bom, já ficou claro, né? Vamos fazer o cálculo final aqui. Para a gente ver aqui o que a gente teria ganho usando esse setup até o momento. Sem, né? Entrar com a mão muito forte, né? Com muito contrato. A não ser o último aqui, né? Que teve um cruzamento rápido. Então, 208 mais 206 menos 63 mais 182 mais 620. Teria um lucro aí de 1.153 reais, né? Em pouco tempo de operação, né? Tá? Então, aqui foi, né? Pouco tempo não, né? Foi o dia aqui, né? Se eu tivesse trabalhado com mais volumes, né? Teria parado até antes. Bom. Ali, ó. Teve um outro cruzamento aqui. E olha só o que aconteceu de novo, ó. Descruzou rápido, ó. E olha lá, ó. Qual que é o problema desse setup? Ele demora um pouquinho para dar sinal. Mas quando ele dá sinal, né? Você tem um gain aí bacana, ó. Teve um cruzamento aqui. E olha aqui embaixo onde ele veio buscar, ó. Veio bater aqui na média de 200, ó. Depois, outro cruzamento. Subiu, outro cruzamento. Caiu pouco e descruzou logo. Só que, por incrível que pareça, esse aqui descruzou, ó. Ah, não. Eu achei que ele ia voltar logo. Mas não voltou, não, ó. Olha lá, ó. Mais uma vez, teve uma grande diferença aqui no cruzamento rápido, ó. Vamos no momento atual agora. Olha lá, ó. Teve um cruzamento em algum ponto ali atrás e ele começou a cair. E agora, será que vai começar a subir? Se as duas aqui cruzarem, é um bom momento para entrar, né? Fazer uma compra. Mas eu tenho que esperar, né? A confirmação, tá? Tem que esperar, pessoal. Tem gente que fala assim, ah, começou a chegar perto, eu já posso aproveitar? Ah, é arriscado, tá? É muito arriscado. Porque pode ser que elas comecem a chegar perto e de repente elas abrem essa boca aqui, né? E ele derrete, né? Aí você fica aí no loss, né? Tá complicado. Tem que ter responsabilidade aí, né? Seguir o setup corretamente, né? Se você não seguir o setup aí, não tem futuro com ele, não adianta. Pra que setup se você não vai seguir, né? Olha lá o que aconteceu, ó. Eles começaram a chegar perto, ele tá ameaçando cair de novo, ó. É claro que pode ser que só esteja ameaçando, né? Então, sempre o ideal é esperar. É chato, tá? Esperar. Mas no day trade, quem tem paciência ganha dinheiro. Quem não tem, perde dinheiro. Nunca esqueça disso, tá? Bom, ó lá. Então, ele ficou ali meio na dúvida, ó. O que que tá aparentando? Tá aparentando que ele vai ficar andando um pouquinho de lado, né? E a gente já sabe que quando ele anda de lado, a possibilidade dele fluir bem pra um lado só depois, né? É grande, né? E até o momento, tudo indica que ele vai começar a subir. Porque as duas linhas começaram a se aproximar. Então, ó lá, ó. Esse é o momento que muita gente fala, ah, eu acho que eu vou... Eu vou comprar. Eu vou comprar, porque senão, de repente, ele sobe muito, né? E aí, demora pra cruzar a linha. Mas, olha lá, ó. Quem pensou assim, a hora que eu falei, ó. Ele já tá dando esse susto, ó. Já começou a cair de novo, ó. Por isso que é muito perigoso, né? Você não seguiu o setup. Eu sei que tá repetitivo o que eu tô falando, mas é pra entrar aí na mente de vocês, tá? Olha lá, as linhas estão mais próximas, ó. E agora, posso fazer a compra, professor? Não. Você vai esperar, porque... Olha o tamanho das velas aí, né? Tão ficando muito pequenininhas, né? Então, ele tá bem indeciso. Mas, olha lá, ó. Ah, professor, aí, ó. Pensei em comprar, devia ter comprado. Olha lá o que aconteceu, né? É... Acontece, né? Mas, convém esperar. Ó, elas se aproximaram. Aí deram uma distanciada. Olha lá, ó. E aí, falei bem... Quando eu falei que tinha que esperar. Olha aí, ó. Quem comprou de novo, ó. Se deu mal. Quem já tá aí no mercado há um tempinho, já passou por isso várias vezes, né? Parece que ele vai pra um lado, aí você arrisca e se dá mal. Aí parece que ele tá indo pro outro, você se arrisca e se dá mal de novo, né? Por quê? Porque você não segue o setup, né? Você tenta adivinhar, né? E não é um jogo de adivinhação. Olha aí o que ele tá fazendo, ó. Ele... Ele falou assim... Ah, eu tô chegando perto, eu vou começar a subir. Aí um monte de gente já começou a comprar, né? Agora ele tá, né? Pegando os stops da galera aí. O mercado é o Papa Stop. Ele te faz entrar na operação, né? Aí a hora que você entra, você se dá mal. Por isso que você tem que esperar a confirmação. Olha aí, ó. Nosso setup não deu cruzamento. Pode ser que ele vá demorar pra dar cruzamento, né? Não vou esperar até lá porque vai demorar. Eu acredito que já deu aí pra você entender. E nós temos aqui embaixo um fundo. Se ele romper, ele vai dar uma boa derretida. E aqui nós temos esse topo aqui que... Ele não conseguiu romper. Se ele romper esse topo aqui, ele vai buscar esse, aquele, né? Se ele romper, né? Mas tá mais pra romper o de baixo aqui, ó. O fundo aqui, né? Beleza, pessoal? Aí, qualquer dúvida aí, deixa nos comentários. Não esqueça de dar like no vídeo. Se inscrever no canal. Ativar o sininho aí pra receber as notificações. Siga o setup corretamente, tá? Não tente adivinhar o que o setup vai fazer. Espere ele mostrar, tá? Vocês viram ali que ele indicou e não confirmou, tá? Beleza? Então, a gente já fica por aqui e valeu! E aí E aí E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma